A ideia é simples. Pessoas diferentes, mas afetadas por uma mesma situação, reúnem-se para elaborar cenários para o futuro. Com base nos cenários, buscam transformar o futuro, mas colocar essa ideia simples em prática tem seus desafios, e eles são explicados de forma clara neste livro. Adam Kahani, que vem trabalhando com a metodologia de cenários há quase 20 anos em empresas e governos de países diversos, em temáticas também diversas, compartilha com o leitor os bastidores dessas experiências. São relatos capazes de oferecer insights para quem quer mudar de uma situação que exige o envolvimento de pessoas com opiniões e posições diferentes, e cuja solução não passa pela imposição e pelo confronto, mas pela construção de relacionamentos, intenções e entendimentos compartilhados. Título Planejamento de Cenários Transformadores Autor Adam Kahani, Editora Senac São Paulo, 149 páginas, 2013